Olha quem chegou! Via São Itapemerim, Via Vitória do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Aracaju, é o prefixo dele. Estou passando o meu e não estou na minha frente agora, é o VIT 706, que vai fazer a linha aqui, vamos chegar lá. E aí galera, está aqui o nosso Itapemerim 276, vai sair aqui do Rio de Janeiro para Aracaju, vamos filmar ali o letreiro bonitinho, a vitória do Espírito Santo. Pox, 46, 7 e meia da manhã, G7 1200, lindo carro, bonito, fizeram um belíssimo trabalho aqui a Susan Tour, com um ônibus, muito bonito. A configuração dele, na NTT, ele é de executivo. Estamos aqui com segurança, registrando aqui, ó, o motor ligado. E aí galera, ó, porta fechada aqui, ó, nosso Rio de Janeiro, Aracaju. O piloto já se ajeitando ali, os últimos detalhes. Olha o bichão aqui, ó. O seguidor aqui já falando aqui, ó, o centro do canal aqui, falando comigo aqui. Olha o rapaz aí, tá, vai também gravando ali o funcionário da... Eita, Itapemerim. E vai saindo aqui, ó, Rio de Janeiro, Aracaju Via, Vitória, 7 e meia da manhã, saindo no horário em ponto aqui do Rio de Janeiro. Vinte e setecentos e seis, é o prefixo dele. Vinte e setecentos e seis, é o prefixo dele. Vai fazer a manobra aqui, já vai ajeitando aqui pra... Vamos fazer a volta aqui. O... O alto-falante ajuda bem na hora da saída. Vai saindo aqui, ó. Vai fazer a manobra aqui, só vai passando aqui também, hein. Partiu Aracaju, saindo do Rio de Janeiro, às sete e meia da manhã, o retorno da Rio Aracaju. Nesse vinte de abril de dois mil e vinte e três. Tchau. 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 Tchau.